Fala gente, aqui ó Isso aqui é um chuveiro, sabia? Chuveiro fino e chique Ali ó, com a fita isolante Negócio que não tem perigo algum Acontece em nada Você vai tomando banho ali, você está mais preguiçado Já põe a mão no descascado e acabou Mas o vídeo de hoje é o seguinte Chuveiro sujo Ele está sujo Água dura Encanamento vem com resíduo de rato morto Aquelas coisas, né? Então ó, vou abrir Você vê que tem água caindo aqui Quer dizer Olha o chuveiro de cá E a água cai torta pra cá Então tem vários furinhos que estão surdos E cada um vai pro lado Então vou ensinar vocês Lindos, lindos do Tasquinha Como é que limpa isso aqui, ó Pra ficar aquela água concentrada Apenas aqui E não vindo pra cá, pra cá, pra cá E molhando tudo Tá certo? Vamos lá Ó, a primeira coisa que nós vamos fazer Nós não Eu E vocês façam depois Olha como está sujo É uma bela lucha 4T, Lorenzetti Né? Chuveiro sensacional Bem vagabundo Mas maravilhoso É assim que tem que ser Olha a cor da mangueira Né? É assim mesmo Nós somos pobres Porém sujos também Porque não limpa nem o chuveiro Primeira coisa Vai ser pegar essa mangueirinha aqui, ó E Retira Soltou? Que gostoso, não foi? Eu estou aqui sozinho Por isso que está difícil Aí você pega esse troço aqui E roda Ó Ó Vocês viram que tem uma resistência estourada também Tá? E Agora Nós vamos ver Vocês viram que parecia uma salva de palmas Quando caiu A Água, né? Eu mereço palmas Agora nós vamos limpar isso daqui Ó Rapidinho aqui Pra dar uma Antes de dar A procedência Lavagem do chuveiro Vamos trocar resistência Mas eu vou só falar rapidinho Pra vocês verem Como é uma coisa muito fácil Neste chuveiro Se desligam Do desinjuntor Eu não desligo Porque eu sou macho, né? Aí o que você vê? Já tirei Aqui Isso aqui estava conectado Ali Então você pega o alicate Tá vendo aqui? Ó Você vem aqui E TURU Puxa Então vou fazer isso aqui Para vocês verem aqui Ó Deixa eu dizer com o alicate de bico aqui Calma que eu não estou enxergando nada Porque eu estou indo pra câmera Pronto Pronto Pegou? Ó Com muito cuidado Vai puxando Puxando Não puxa com força E E Soltou Aqui ó Tá? Aí vocês veem Tá assim Tem duas entradas ali E uma aqui O que vocês vão fazer? Ó Vocês vão pegar um refil Que é esta roda Aqui ó Que é a roda Né? Isso aqui fica parecido Com a juventude dos meninos Hoje em dia Né? Ó Puta vida Vocês tem Vocês são Fortes pra aguentar Né? Bom Ó Então essa roda aqui Vocês não vão colocar Desse lado Aqui não Hein? Ah Ah Esse lado aqui Não Tá? Esse lado não é É esse lado aqui Tá? Onde tem Formato de bolinha Aqui Tá? Vocês aqui tem a bolinha Aqui não Aqui tem Algo que não vai encaixar Então é pra colocar Nessa parte de metal Aí você vê que Tem dois aqui E uma aqui Que é exatamente O mesmo formato Daqui ó Dois aqui E uma aqui Tá certo? Mas eu não vou colocar agora Porque eu vou dar uma limpada Em tudo isso aqui E agora vamos voltar A limpar os buraquinhos Do chuveiro Você não limpa o seu buraquinho? Eu limpo Eu tenho um só Aquele buraquinho Que a gente limpa Sabe? Tem na frente também Tem na boca Tem vários buraquinhos Mas o principal Detalhe Quando você faz É cocôzinho O chuveiro também Só que o chuveiro Aqui também Por que? Porque aqui é um outro ditado Tem aquele ditado Que é Como é que é? Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Aqui é água dura Água dura com cálcio E top tudo Aí é água dura em pedra mole Tanto bate até que come Mostraram? Que piadinha Que piadinha Então vocês vão tirar o tampão Como? Chave de fenda Filho Ó Vai aos lados Vai fazendo assim Fez um tique Fez um tique Se fez um tique Significa Que já retiramos o pop Aí Soltou Já tá? Só um pouquinho aqui Ó Soltou Mais aqui Pronto Aí Falta mais um tique Pronto Tec Agora nós vamos Eu vou limpar Essa inundícia daqui Tá? E vamos Pro outro passo Olha a inundícia Vocês gostam Essa inundícia? Vocês gostam? Olha 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 Parece Lego Vamos brincar De Lego Vocês estão emocionados Com tudo isso Que tá acontecendo aqui? É normal Pessoa sensível E se emociona ao mesmo Vou pegar aqui Uma Scott Bright Uma bruxa Eu tomo banho Com isso, tá? Às vezes Vou jogar um Sabãozinho aqui Nem precisa Mas Vamos Ó Você moleque Depois vê como se toma banho No meu canal Vou deixar pra vocês Porque vocês Ficam encardidos Pior que essa porcaria Que eu tô mexendo Essa falta de banho Aí Aí você faz o seguinte Vem Olha isso aqui Vocês já viram Como tá um negócio Bonito Dá uma primeira passada Aqui Só de leve Só de leve Porque isso aqui Não é o que vai tirar sujeira Não Agora vem o importante O importante É barato É vinagre castelo De álcool De álcool É o mais baratinho Abriu Pegou A tampa A tampa aqui Ó Ó Que porcaria Tampa não O 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 Jogou Jogou Né Pega o O O O O Ó Ó Ele já vai tirando Ó Tô dando Tô jogando no limo Ali Mergulha Pronto Tá Então aqui ó Tá mergulhado No vinagre E você deixa Esquece Deixa aí Dez horas Deixa o dia inteiro Faz o que você quiser Mas deixa mais de cinco horas Tá Tá aí ó Tá aí Ficou mais de doze horas Fui dormir Ainda tá aqui dentro É isso aí Vamos ver como é que tá Ficou mais de doze horas Aqui no vinagre Ó Não tá perfeito Não está limpo Pra cacete Mas aí você passa uma bucha Entendeu Dá uma passada Uma buchinha Acabou Tá Agora a gente vai lá Rosquear Rosquear E vamos ver como é que ficou Isso aqui Antes Temos que colocar Essa peça aqui Você vem ó Procura onde Travou Aí você vem ó Aperta Pronto Fixou Aqui dentro Não limpei não Não há problema Não há problema A água que vem da Sabesp É imunda É imunda E aí Isso aqui é o de menos Isso aqui é barro Isso aqui é terrinha Aquela terrinha boa Né Como vocês podem ver Eu não limpei nada não Também aqui Porque eu fiquei com preguiça Só coloquei a resistência Tá O chuveiro continua imundo Bom Eu tô com uma mão só Vai ser meio chato Colocar isso aqui Assim Hora do teste Tudo rosqueado Tudo perfeito Eu reparei uma coisa Que eu já tinha reparado Quando esse chuveiro veio Vocês vão ver isso aqui ó Conseguem ver? Ó De fábrica O chuveiro vagabundo Ele vem com Os espalhadores aí Os furinhos tortos Olha aqui Esse furinho Tá completamente Pra direita Claro que a maioria Parece perfeito Mas eu já tinha Eu já havia Reparado isso aqui Olha aqui Dá pra ver Como ele é torto Ó Então muito provavelmente A água vai pegar E ir pra lá Mesmo limpinho Quer dizer Não sei Será que limpou? Agora é o teste Agora é o teste Eu vou ligar a torneira E lá vai Vamos ver Claro que eu deixei no gelado Pra não queimar a resistência Tá desligado O disjuntor Olha o que eu falei Esse furinho Tá completamente limpo E tá torto Por quê? Porque ele veio Torço Agora vamos colocar A mão aqui embaixo Tá maravilhoso Tá Tá Aquele Aquele Jato de água pesada Tá? Então realmente É bem legal Ó Agora tem peso A água Agora a água Cai na cabeça Gostoso Tá bom? Então é isso aí Vocês já aprenderam? Ficaram felizinhos? Então é isso aí Só falta agora vocês Verem o meu rostinho Olha Olha como eu tô Penteadinho Olha como eu tô Bacana Mas isso aí Resolve tomando banho Né? Mas como eu tô Podendo tomar banho Por causa do chuveiro Aquela sacanagem toda Eu não vou tomar banho No outro banheiro Da minha mãe Da empregada Também Aqui é onde eu Tomo meu banhinho Tá? Se inscrevam no canal Comentem Deu like Eu não faço nada Vocês que Vocês que decidem Tá? E não vão esperando Que cada dia Eu vou consertar Uma parte da casa Eu vou trocar a válvula Agora Da beca Não, não é Aqui não é canal disso Aqui é canal de tudo Se de repente Precisa trocar a válvula Trocaremos Mas não é um canal Que você fala Ai, eu vou acessar O canal do Alexandre Tássica Para saber como eu coloco O azulejo Não Aqui não vai ter isso não Tá bom? Beijinho